O RACE E é uma pegada diferente esse espectador aqui. Eu peguei uma conta nível 0, logo o lobby é super low level. A gente pode ver aqui a galera nível 17, o Pack Attack tá nível 13. Então a gente vê a galera tendo dificuldades que a gente tinha no começo. Começando com Warzone, começando com jogos de Battle Royale. Alguma dificuldade pra escolher as armas, alguma dificuldade pra rotacionar. E aí eu trago o Luquita também pra poder trazer pra gente curiosidades aí que ele observa, né Luquitas? É isso aí. Bom dia galera, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí. É uma oportunidade diferente e já tá começando a trocação, hein Ogrão? É, o Gabiá já dizimou aqui o Dwight Shukrut. Dwight Shukrut foi derrubado e confirmado. Uma das coisas que eu vejo que os iniciantes têm dificuldade é distinguir do chão quais armas são interessantes e quais armas não são. Na última temporada tava mais fácil, né? Porque tinha umas submetralhadoras bem legais, tava cheio de PPSH, tava cheio de Bullfrog com o cano estendido, com o carregador estendido. Agora nós temos essas PPSH de 32 balas que dão um pouco de dor no coração. Nós temos as OTS com 20 balas, dá dor no coração. Nós temos as Tec 9s com 20 balas, dá dor no coração. E o rifle de 58, que era bom, sumiu também. É, o loot de chão aí tá na pegada, confundindo até o jogador mais experiente. Ninguém sabe o que que presta pra começar a trocação, mas é o que tem por enquanto, né velho? Então você iniciante eu te sugeriria, né? Como eu falei, esse espectador tem uma pegada diferente porque a galera iniciante não vai ter aquela objetividade, não vai rotacionar, não vai ser tão agressiva, vai gastar um pouco mais de tempo pra lutear. Pô, o Garbear, na verdade, né? Porque a gente tá num servidor gringo, deve ser Bear. O ursinho, ele vai vingar o seu parceiro, né? O parceiro acabou de cair, ao invés de ele tentar comprá-lo na loja, não. Ele não quer saber, ele quer ir lá vingá-lo, né? Ele tem dinheiro, inclusive, tem colete, mas não passa tudo. Confiou no bolague do parceiro. É, confiou, mas não sei. E aí acaba morrendo e perdendo dinheiro inteiro, né? Eu acho, aliás, ele já tava perto da loja o suficiente pra simplesmente continuar luteando e quando tivesse a oportunidade de gastar esse dinheiro, ele trazer o parceiro de volta caso fosse necessário, né? Então agora morreu todo mundo e a gente fica na tela do J-Bec e do Youngboy. Garoto jovem aí, né? Inesperiente. Começando no Warzone agora com essa EM-2 horrorosa de 20 balinhas. Mas vamos ver o que eles vão arrumar agora, grão. Provavelmente nada. Os caras me metem uma mira padrão no rifle de assalto que deixa ele oito anos pra puxar a mira, velho. Entendeu? Mano, é escope de sniper. É um absurdo uma imagem desse. Pelo menos, é. Pra quê, velho, né? Deixa com o Iron Sight. Você vai cagar a mira do sniper. É pra quê? É pra fazer a arma que esteja no chão tá ruim? Tem muito sentido, mas tudo bem. A gente tem que engolir isso aí. Dá nitidamente pra perceber, Luquita, alguns jogadores que têm um pouco mais de, vamos dizer assim, afinidade com o jogo, né? E alguns jogadores que são mais lentões, que ainda estão aprendendo os controles, que demoram pra virar a câmera, que não olham pros lados. Dá pra perceber essa discrepância, né? Uhum. Até, igual você falou, a questão do loot do chão também, né? Você vê que o cara é iniciante quando ele olha pra arma, troca, aí troca de novo. Uhum. Mas todo mundo já esteve lá um dia, eu também. Não saí ainda, sou um nubaço. Então, é divertido ver a galera que tá começando, começando a criar intimidade com o jogo. Ah, mas você não joga o arzônio também, né? Você é um viciado no modo multiplayer, um competidor ávido. Aí, dá... Ok, aquele sprayzinho, né? Um pouco de dificuldade pra controlar. Passou o outro vagabundinho ali, já tem marca, ó. Demora um pouco pra perceber o movimento do adversário, né? Apoia a arma, vai ajudar um pouquinho no recuo. Tá perdidaço. Mesmo iniciante, eles já tem a mecânica de lembrar de marcar a seleção da aplicação, né? Aí, é que surpreendido, né? Chegou o Wolf Brotherage. O Wolf Brotherage acabou rasgando no aberto. E o Young Boy vai ficar no aberto aqui também, vai tomar outra rasgada do Young Brotherage. E tá ali por cima, ó. Olha como é que o Young Brotherage encurta aqui. Chegou o Young Brotherage e leva também o Young Boy. E aí, você tem que lembrar, né? De criar um senso de... De game sense na sua cabeça. Seu parceiro foi eliminado nas suas costas, você sabe que nas suas costas tem briga. Você não vai abrir pras costas. Entendeu? Então, tem a questão dos passos. Nem todo mundo tá acostumado a ouvir passos. Geralmente, quando você tá perto de um parceiro, os passos seus parceiros são muito mais altos que o do oponente. Geralmente, quando você escuta os passos mais delicados, mais suaves, são os do oponente. É isso aí. Ale Walker 08 e o Wolf Brotherage. Tá com a conta nível 16 aqui, mas dá pra ver que é um ruxinho, né? Um Zé ruxinho aqui. Ele gosta de ir pra cima. Não tem tanto medo. O que eu diria pra você, iniciante, né? Não fica com receio de ruxar. Mas não, ruxa louco. Entendeu? Não, ruxa louco. Você identificou o posicionamento do... Do adversário. Olha o tanto que a fara demora a carregar, né? É terrível. Beleza. Bom spray, inclusive. Um spray que puxa pra cabeça, né? Você que joga FPS. Aprenda a fazer os tiros focando na parte superior do tórax e na cabeça. É muito mais eficiente. Se você puder, se você quiser. E isso aí. A questão é a seguinte. Viu um oponente, principalmente se ele não tiver te visto. Você tem a possibilidade do efeito surpresa. Ou você pega um ângulo que te é favorável e você vai rasgar. Ele vai ter pouca reação em relação a você. Ou você rotaciona tranquilo em direção a ele. Mas vai de cover em cover. Não sai correndo no aberto loucamente. E aí você ruxa. Você não faz um jogo parado. Entendeu? Porque o jogo parado ele não te ensina nada. O jogo parado ele não vai te ensinar a trocar de uma maneira franca. Ele vai te ensinar a matar quem tiver, sei lá, subindo uma escada, subindo um elevador, pegando um rapé, alguma coisa assim. O que é meme. E ele não vai te ensinar a rotacionar. Ele não vai te ensinar a você perder o medo de andar no Warzone. E a você saber andar no Warzone, né? Por exemplo, o Wolf Brotherage aqui, andando em linha reta, não olha pra nenhum dos lados. Enquanto você está se deslocando, você tem tempo, cara. Você vai demorar em chegar lá. Olha pra direita, olha pra esquerda, dá uma olhadinha atrás, só pra ver. Às vezes você vê um brilho de sniper. Você já fala, opa! Não vai te atrapalhar em nada. Entendeu? E é treino você se locomover assim. Não é difícil de fazer, é treino. Vem com tempo a confiança, né? Você vê que o Wolf Brotherage aí também já é um pouquinho mais tryhard, né? A farinha dourada, quer dizer que já dedicou um tempinho aí a se acostumando com o recolho, com o padrão da arma. E agora, Zé Casinhas, né? Padrão. É, o que não é ruim, tá? Pra você que é iniciante, é aquela coisa. O jogo de Battle Royale, ele é um jogo de sobrevivência. Ele é um jogo que vence quem estiver vivo por último. Ficar numa casinha fora da safe não tem muito propósito, né? Tanto é que eles marcam um contrato de reconhecimento e vão em direção a ele. Ou seja, eles estão desenvolvendo o jogo. Porque simplesmente, você chegar numa casinha e ficar parado, marcando a escada ou com medo, ou esperando um rush ou qualquer coisa do tipo, não te agrega em nada, entendeu? Você não sabe onde é que a safe vai fechar, você não tá pegando mais dinheiro, você não tá pegando o Vant, você não tá comprando revida, você não tá desenvolvendo o seu jogo. Você não tá tendo briga. Tem gente que considera que, tipo assim, o Warzone é um jogo de tiro e tem que ser igual o multiplayer. Eu quero é briga, eu quero é briga. A maioria dos streamers, a maioria da galera que joga em duo, trio, quarteto. Ah, vamos pra cima desses caras. Você vai na loucura, morreu, puxa lobby de novo, não tem problema. Porque a emoção é a emoção da guerra, é a emoção do tiroteio, entendeu? Então você pode ver que essa dupla tá chegando no caminhão aí. Vamos ver como é que eles se comportam. Um pouco perdido em relação ao minimapa, tudo bem. Ah, isso aí não vai levar em lugar nenhum. Mas tudo bem, o Ale Walker, ele é valente. E agora estão sendo marcados aqui. Compra na loja, uma revidazinha, beleza. Famoso revêve e dropa pro Ale Walker, que também pegou revêve. Beleza. Não tem problema nenhum. Lutear mais um pouquinho, dá um vant. Eles estão numa área que aparentemente ainda tem loot. O que é legal, marca pro parceiro. E vejam como ele anda em linha reta e não olha pros lados. Isso aí pra sniper é um prato cheio, né, Luquita? É um ponto futuro ali e um HS, né? É tudo que o cara pediu. E aí a gente falou sobre ficar na casinha. Eles até pegaram um posicionamento de casinha. Mas é uma dupla que não tem medo de ruxar. Não é uma dupla que é profissional. Que tem aquela mecânica aprimorada. Mas olha aí. Pegando o kill, contestando. Você se propõe a ter uma aventura dentro de Verdansk. Entendeu? Eu se proponho a se aventurar. Eu se proponho. E é assim, velho. Entendeu? Já fizeram ali, marcaram a bandeirinha. Vão em direção de novo. Pegaram os loadouts. Já tá correndo com os dois novos perks. Tá aí com os perksinhos novos. Inclusive o combat scout, né? Ou o batedor de combate. Roubadíssimo! Muito forte. Muito forte mesmo. É, o que vai acontecer é que... Todo mundo vai usar sangue frio. Vai continuar usando amplificado e sangue frio. É isso. Quando você tem um perk roubado assim, você simplesmente countera e paciência. Eu gostei muito também dessa mecânica nova, do novo perk aí dos coletes. Eu não lembro o nome correto do joguinho. É, o temperado. Ficou... Acho que dá uma longevidade maior pras trocas. Ainda mais se o cara tiver a maldade de saber te tirar a cara e passar uma paninha. Então, acho que pelo menos nesse perk, o pessoal da Activision acertou. Pra tentar ver se aumenta um pouco. Seguir aquela proposta de aumentar o TTK e aumentar a durabilidade das fights. O ruim do batedor... O ruim do batedor de combate é que o alerta vermelho vai de base também. Porque todo mundo vai ficar de sangue frio agora, o alerta vermelho vai completamente de base. Você simplesmente... As miras termais já não estavam tanto assim sendo usadas, né? Mas o batedor, um grande abraço. Isso aí... O batedor não. O sangue frio. Quem gostava de sangue frio, um abraço. Foi de base de novo. E isso em troca de um porquê azul, que não é tão valioso assim, né? Eu tava usando a EOD nos últimos tempos. Ou acelerando pra uma classe mais de rush, mas sei lá, velho. Eu fico pensando o que a Raven Software quer fazer com as vantagens. Porque não dá pra entender. Tem vantagens que não faz nada no Warzone até hoje. E tem um valor assim... Você fica questionando. Pra que alguém vai pegar isso? A não ser que você tenha um bônus de especialista. E você vem com aquele monte de vantagens. É interessante, mas você não vai deixar. É, as vantagens vermelhas, por exemplo. Você não vai deixar de usar Massacre e Ghost, tá ligado? É dificílimo. De maneira alguma. Aí a rotação dos nossos guerreirinhos, o Wolf Brasenage e o Ale Walker, em direção a Downtown, pra mais um reconhecimento. Ou seja, eles querem vislumbrar as safes futuras. Tá me dando um pouco de agonia. Vamos ver o Ale Walker aqui. Tá me dando um pouco de agonia o Wolf. E o Ale Walker também não olha pros lados, né? A galera não tem esse costume. Eu acho engraçado que, tipo assim, não só andar olhando pra um lado e pro outro, pra ver se tem gente de um lado, do outro, atrás e tal. Mas quando eles abrem, né? Eles não verificam o Pixel. Por exemplo, ninguém tá olhando em cima do prédio. Se tivesse alguém em cima do prédio ali, teria rasgado os dois, ó. Ninguém. Eles não olham o Pixel. Vamos dizer assim. Pixel, que eu chamo pra quem é iniciante, são localidades que podem haver inimigos, entendeu? Eles não marcam. Eles não olham uma janelinha ali. Agora tá vindo, ok, um carrinho. Tem até uma reclamação aí, né? Porque se fosse eu e minha dupla fazendo esse RICOM aberto... Alô, Lusquito. É um pouco revoltante essa situação aí. Cortou, cortou um pouco. Ficou igual o Luigi. Você começou a falar e cortou. Meu... Meu... Já... 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 Se fosse você e sua dupla fazendo RICOM, o que que acontecia? É... Se fosse o meu dupla fazendo um RICOM desse aí, num ponto aberto desse, eu já tinha tomado uma rasgada no aberto. Mas é... É o meu sonho. É o meu sonho, mas... Não, eu entendi. Mas é que... É... É porque você e o seu dupla, vocês têm um KD maiorzinho, entendeu? Sim, sim, sem dúvida. De um e meio. Ué? Ué? Porta vermelha? Beleza. Tem uma porta de entrada e tem uma porta de saída. Beleza. E vocês têm um KD um pouco maior, né? Então o seu lobby é um pouco mais pesado. O seu lobby tem adversários que... Que marcam um pouco melhor, entendeu? Que se posicionam um pouco melhor. Será que eles vão ficar dentro dessa... Da portinha aí? Beleza. Agora eu... Reconheci melhor onde é que eles estão. Vamos ir em direção caçada, né? Deviam estar... Ah, segura aí um pouquinho que eu vou dar uma mijada. Vou fazer uma compra. Vai, garoto. Vai, Wolf Brother Age. Vai, Wolf Brother Age. Vai, Caçô, Wolf Brother Age. Na hora da briga, eles estão luteando. É a telhada lá. É a telhada. Já reconheceu o Wolf Brother Age no telhado. É, aí você tá complicado, né? Porque do outro prédio, do outro lado da rua, dá pra fazer... Tem uma linha de visão muito legal. Mas... É difícil subir se o cara estiver marcando a escadinha. Como é que faz? Complicado. Essa caçada aí vai ser bem ruim pros dois. Se sou eu o iniciante... Eu desisto dessa caçada, vou um... Ah, vai de ataque aéreo aqui, provavelmente. Eu vou mais pro meio da safe. E já me posiciono, porque a safe é a fase 4. E fase 4 é transição, né? Fase 4 é fase de transição. Quem se posiciona melhor tem uma vantagem muito fodida no late game. E, igual você falou, eles estão perdendo muito tempo aí já, né, cara? Uhum. Olha lá, aí o cara não desceu, ele só se deslocou um pouquinho. Foi pra outro... É, seguiu na ponta. Então, tipo, 3.500 aí jogado fora. Agora na sua frente, beleza. Ok, ok. O Salsepan foi dizimado, mas aí foi Júnior também, né? Tava bem. Ele deslocou em cima do telhado, foi pro outro lado, tinha esse safado do ataque aéreo. Acabou pagando de volta, né? Parte do dinheiro que foi gasto. Tem vagabundinho aí nesse prédio, mas tá em cima, ó. É muito legal ver a galera iniciante. Mas que joga pra frente, sabe? Joga com ousadia e alegria. É alegria nos dedos e no mouse, né? Exatamente, olha só. Correria, entendeu? De submetralhadora bonitinho, ruxando. Tem até uma mecânica legal pra abrir o pixel, subir na escada. Exatamente, abrir no pixel. O game sense desse duo aí tá bem interessante. Wolf Broderage na sua tela. Ele para mais uma vez pra dar uma mijada. Diz a regra que se for na Broderage, gente, e não olhar no olho, não tem problema, hein? Não tem problema, não tem problema. Sim, não encosta as bolas. Não tem problema. Vou colar na live do Ogro e pergunta no chat também. Colar na live do Ogro e fala assim, ô, tô querendo dar umas jogadas aqui. Opa, opa. Ah, mas aí foi bem juninho, né? Cadê o... O Ale Walker também, que é acompanhando, né? Faltou o Ale Walker acompanhando. E provavelmente o chinês ali que matou, ó. O Ale Walker tá aí. Ficou lá embaixo. Não sei se ficou tímido. E agora vai ser ruxado. Pelas duas roses, full safadeza. Tá perdido. Tá completamente perdido. O que que acontece? Na hora de subir a escada ali, se você chegou no topo, se você chegou onde tem a portinha, o mais recomendado é você usar o Red Glitch. Você coloca a cabecinha, dá uma olhada e volta. Tem duas maneiras de você saber que tem inimigo. Uma é você ver inimigo. Outra é você tomar um tiro. Põe a cabecinha. Você tomou um spray? Não precisa nem tomar o tiro. Aí você sabe, primeiro. Ou eu vou ter que fazer aqui uma movimentação pra entrar rasgando e não ser rasgado. Ou eu vou ter que usar uma granada de concussão. O Ale Walker, ele tem dinheiro e ele vai comprar o parceiro de volta. Ou ser rasgado na aberta. É, aí vão falar que eu ziquei, né? Mas, pô. Como eu falei. Como eu falei. Anda em linha reta que não olha pros lados, né? Foi o mesmo chinês ali, o Chong Wang, que tá com o parceiro Uber Eats. Uber Eats é o que leva o lanche, né? Pra galera, ó. Uber Eats em... É o iLoot, né? O iLoot em direção à caixinha. O Chong Wang foi pra loja, comprou alguma coisa ali. Provavelmente uma revida. O Uber Eats e o Chong Wang atiram cada um no outro. Né? Que é meta também você atirar no seu parceiro pra ver se ele tá alerta. Ó, teve barulho de paraquedas. Vamos ver se eles percebem. Ô, Chong Wang. Tá um pouco perdido aqui. Ó, o barulho de paraquedas preocupando eles. Preocupando claramente. Pegou o carrinho. Jack the bartender foi... Né? O bartender foi eliminado pelo Uber. Aí tem aquela coisa. Será que é telhado? Ele pensa que é telhado, ó. Ele tá encucado. Tá falando assim, não é possível que o cara tá paradinho no telhado. Só que ele também não olhou do outro lado do muro. Entendeu? Uma simples olhadinha no muro poderia revelar que não era telhado. Que ali é a portinha, tá vendo? Olha só. Poderia ser portinha. Mas o Chong Wang, ele não quer saber. A portinha abriu, inclusive. Por que essa portinha abriu? A portinha abriu de espontaneidade. Não abriu de espontaneidade. Entendeu? Olha o rato ali. Olha o rato ali. Olha lá, olha lá. Olha lá. Dois ratos. Dois ratos. Aí não, Chong Wang. Aí não, Chong Wang. Ah, o Chong Wang tinha tudo pra pegar os caras. Os dois. Os dois. Né? Sobrou pro Uber Eats vingar. Me dá imagens, Activismo. Me dá imagens. Três esquadros, seis vidros. Me dá imagens, Activismo. Meu Deus do céu, velho. É ruim demais. Beleza. O Zekron e o Ravenor aqui. Tem uma crigona de loadout. 60 balas. Lute um pouco o exótico. Né? Não tá com o cano estendido, mas tudo bem. E o Ravenor sendo trazido de volta. E a partir de agora é com o coração na sola da bota, hein? A partir de agora nós temos Zekron acompanhando aqui porque eu posso ter a chance de expectar o vencedor da partida e isso é raro. São os dois contra outros quatro jogadores, três duplas completas e Zekron na sua tela faz a rotação. Ele que está aqui dentro do Corgo. No canteiro de obras. Estão no negativos. Marca e marca, marca e marca. Mas marca pra cima, né? Agora sim. Tá no Red Glitch. Tem a possibilidade de ver. Ele já encontrou o meliante. Tem aquele sprayzinho gostoso. Marca por ali. A granada é a HE. HE rola um pouquinho, né? Diferente da Sentex que gruda. Tem mais um vagabundo por ali. Já foi eliminado. Conseguiram duas eliminações. E é dois contra dois momentos finais, Zekron. É dois contra dois. Nós vamos agora com o Ravenor que tá de MP7. Vai passando o seu radarzinho. Falta identificar os meliantes, hein? Eu confio nessa dupla. Eu confio nessa dupla. É hora de escrever o nome na história. É a hora de brilhar. Vai Zekron e Ravenor. Rifles de assalto e submetralhadoras nas mãos dos nossos heróis. Identificados 34 metros pra frente. Lá vem o spray do Ravenor. Não conecta. Passa pela direita. Quebra vidraça. E agora, hein? Olha esse flanco. É um flanco de qualidade. Um bom spray com dois tiros pra cima da Rose. Tem outro vagabundinho. Esplitaram, hein? Estão completamente separados. Ali na moita. Quebrou colete. Vai Ravenor. O Zekron completamente derrubado. O gás vai eliminar o vagabundo. Aí um sprayzinho de MP7 pra garantir. É um contra um. Vai Ravenor. Vai Ravenor. Recarrega sua MP7. Pega o caminhãozinho. É praticamente um tanque. O caminhão vai tentar atropelar o meliante. Não vai. Passou reto. E agora, Ravenor? E agora, Ravenor? Aí pode usar o caminhão como cover e passar as placas de colete. Esse é meu garoto. Esse é meu garoto. Eu tô sentindo. Eu sinto o cheirinho de vitória, Ravenor. As granadas não conectam. Aqui, a recarga do seu fuzil. O vagabundo está por ali. Viu? Passando pra esquerda. Vai, Ravenor, que você tem cover. Passando também colete. Aí demora um pouquinho. Aí já viu o vagabundinho ali pra cima. Subiu do canteiro de obras. O Ravenor tá colocando a cara de uma forma que deixa desconfortável. Vai, Ravenor, que é sua. Vai, Ravenor, que é sua. É a calma de matador. É o Romário em cima do gol. É o Romário dentro da pequena área. Vai pra cima, Ravenor. É um sprayzinho pra te garantir a vitória. É um spray. É uma troca. Atrás do monte diz... Tempo! Toma bala! Olá! Vitória! Vitória desesperou! O Ravenor teve todas as chances do mundo! Mamou, mamou. Do mundo! Pô, tô ficando pro Zeke Efron ali, cara. Zeke Efron e Rabioli estavam indo tão bem. E esses Knicks aí que estão todos encavalados ali, hein? Parece que... Minha visão tá um pouco ruim, que eu acredito que o jogo não esteja bugado, que o jogo não buga assim, né? Acho que é a minha visão. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como Ogro às seis. Às seis? Não, às nove da manhã. Às seis da manhã é um pouco cedo demais, né? Nove da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram, TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Que porra é essa? Um beijo do Ogro às seis.